Deputado, qual é a sua opinião sobre essa iniciativa do SimProfaz, uma campanha educativa de justiça fiscal, para que as pessoas, os contribuintes, saibam quanto que paga de imposto hoje no país? Eu acho bom, acho que nós estamos lutando para fazer uma reforma tributária que desonere a produção industrial, o comércio, a produção agrícola e os serviços e onere, porque o Estado tem que se manter, as pessoas todas dizem, não, não tem que ter imposto, tem que ter imposto, porque tem o serviço de saúde, tem a ordenação jurídica do país, tem o exército, as ruas estão calçadas, o Brasil tem estrada, é claro, tudo precisa melhorar, mas o Estado precisa se manter, o Estado vai se manter com uma carga tributária baixa e impostos justos. A tributação no Brasil é extremamente injusta, porque nós cobramos os impostos no destino e não, na origem e não no destino, nós cobramos impostos de forma que às vezes os mais pobres pagam mais. E a história recente do Brasil é uma história que mostra que houve, antes do presidente Fernando Henrique, a carga tributária girava em torno de 26%, 27%, durante o governo do presidente Fernando Henrique, ela se elevou para mais de 40%, o presidente Lula baixou um pouquinho e a presidente Dilma baixou mais um pouquinho. A presidente Dilma tomou várias medidas de desoneração de diversos segmentos, inclusive da cesta básica agora, de forma bem ampla. E para responder à crise, tanto o presidente Dilma, o presidente Lula, quanto a presidente Dilma tomaram medidas para baixar a carga tributária. Só que isso não resolve, nós temos que fazer, não resolve globalmente. Nós temos que fazer uma mudança completa na forma de tributos. E não começa por tirar imposto no geral, começa por discutir quem vai pagar e onde vai pagar. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você compra um produto, você paga o imposto no lugar que você compra. Aqui você compra onde você fabrica, que é uma distorção. E outras distorções que existem. Nós temos que cobrar dos mais ricos, que podem pagar mais, e cobrar menos dos mais pobres. Não é uma operação fácil, porque todo mundo diz que é a favor da reforma tributária, contanto que lhe satisfaça. Então, essa é uma discussão polêmica aqui do plenário, mas acho que em breve nós vamos resolver. Faz uma campanha de mobilização social, o senhor considera importante? Eu acho importante todas as campanhas de mobilização social, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado para não ir para a linha da demagogia. Dizer, não, não tem que cobrar imposto, não vai ter imposto. Vai ter imposto, tem que ter imposto justo.